Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada acabou de ser lançado, a atualização da versão 12.61 não foi uma atualização extremamente grande, como a da semana passada, por exemplo, mas sim teve alguns vazamentos e novidades bem interessantes que eu vou comentar agora com vocês. Olhem só, pra começar esse vídeo, eu quero falar dos itens vazados. Hoje apenas 3 itens foram encontrados nos arquivos do jogo, né, como dá pra ver na tela. Foi encontrado uma skin lendária chamada Cyclo, que aparentemente é uma nova versão da skin do Tempestuoso, muito parecido mesmo, que no caso, na verdade, é o Midas, né, com o traje do Tempestuoso, já que aparece numa tela de carregamento, que eu já vou mostrar mais pra frente aqui no vídeo. E também foi encontrada a mochila da skin, é claro, também da raridade lendária, chamada Windy Shark Cloak, acho que é assim que se fala. E outro item vazado hoje é uma dança da série Icones, chamada Tussi Slide, que no caso é a dança com a música do Drake. Bom, todo mundo conhece, né, o rapper Drake, e ele vai ter uma dança, né, sendo colocada no jogo, que eu já vou colocar agora no vídeo para vocês, mas infelizmente eu vou ter que retirar a música da dança, senão eu vou tomar copyright no vídeo, já que é a música do Drake, tá ligado? Mas enfim, confira agora os passos aí dessa dança, olhem só. Eu sinceramente gostei bastante dessa dança aí com a música do Drake, ficou muito maneira de verdade, então se você gostou de algum item vazado hoje, né, fique ligado, eles vão ser lançados na loja muito em breve, já vai preparando os V-Bucks aí na conta. E aproveitando aqui o assunto de itens, o Licker Fire Monkey também acabou encontrando uma nova skin que pelo jeito está sendo desenvolvida pela Epic Games. Ele comentou, né, que já foi colocado nos arquivos texturas de uma skin chamada Agente Dionesy. Bom, todo mundo conhece o Dionesy, né, o loirinho padrão aí do Fortnite, então pelo jeito vai ter uma skin dele sendo lançada na versão de Agente, né, que é o tema dessa temporada. Tipo assim, já estamos no final dessa temporada, então quem sabe essa skin, né, já que ainda está sendo desenvolvida, será lançada somente na próxima temporada aí do jogo, né, de qualquer forma, só foi encontrado algumas texturas da skin quando ela for vazada, né, realmente a imagem dela e tudo mais, e vou atualizar vocês aqui no canal também. E olhem só, também foi encontrado hoje nos arquivos essa tela de carregamento. Na verdade, é uma imagem que pelo jeito vai ser colocada no modo, né, por tempo limitado aí do evento final dessa temporada. Todo mundo já sabe, né, que quando tem evento ao vivo eles colocam o modo por tempo limitado dedicado ao evento e pelo jeito essa aqui vai ser a imagem do modo, já que mostra o Midas olhando pro seu traje, né, bem parecido aí com o traje do Tempesto Oso, por isso que eu falei antes que a skin do Sarkovas lá hoje, né, possivelmente é o Midas, tá ligado? E lá no fundo mostra o dispositivo do Apocalipse já quase totalmente ativado. E um detalhe muito, muito interessante que eu encontrei nessa imagem aqui é o rosto da engenheira. Dá pra ver que do lado do Midas ali no espelho tem um reflexo, né, quase invisível, não sei se vocês estão enxergando, mas que mostra o rosto da engenheira. Todo mundo sabe que a engenheira já apareceu nessa temporada dentro da sala do Midas num quadro, tá ligado? Tudo indica que ela é uma parente do Midas ou quem sabe algum amor dele, tá ligado? No passado, alguma coisa do tipo, de qualquer forma, é uma pessoa muito importante pra ele. Então ela apareceu nessa tela de carregamento, indicando que sim, ela está viva, né, ou digamos que vai ser uma skin lançada na próxima temporada, quem sabe, aí fazendo parte do próximo passe-batalha, enfim. Achei um detalhe bem interessante pra mostrar aqui no vídeo também. E já que eu tô falando agora sobre o evento ao vivo, o Licker Fire Emol, que, né, comentou que o modo por tempo limitado do evento vai se chamar o Dispositivo, e a descrição vai dizer exatamente o seguinte, o super plano do Midas está pronto para ser desenvolvido. Então fiquem ligados, né, o evento ao vivo, como eu já comentei, todo mundo já sabe, vai ser nesse próximo sábado, dia 30 de maio, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, pra quem mora em Portugal, às 7 horas da noite, no horário de Lisboa, ok? E pra finalizar aqui o assunto do evento ao vivo, eu quero mostrar um vazamento muito interessante do evento final, que é o áudio do evento, pelo menos boa parte dele. Hoje foi encontrado o áudio do evento ao vivo, então se você não quer tomar spoiler do evento final, eu recomendo que você pule esse vídeo até o minuto exato, que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Enfim, dito isso, olhem só esse áudio aí. Profissor! Vamos! Tirei, bula! A CIDADE NO BRASIL Coloca-lava, Coloca-lava! Não roca-lava! Coloca-lava, coloca-lava! Coloca-lava, Coloca-lava-lava! Noss nê-la! Nô mãe, bê-bê-bê! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Próximo, né? Cora, ebê! Como deu pra ver, é um áudio extremamente interessante E com certeza já dá pra ter alguma noção do que vai acontecer no evento ao vivo por conta do áudio Então já deixa embaixo nos comentários a sua teoria, a sua opinião do que vai acontecer no evento ao vivo a partir desse áudio vazado hoje E agora eu quero falar sobre o mapa do jogo Tipo assim, até o momento aqui dessa gravação, os servidores ainda estão offline por conta da manutenção, obviamente Mas pelo jeito não teve nenhuma grande mudança no mapa nessa atualização de hoje Olhem só como dá pra ver na tela Esse aqui é o mapa do jogo encontrado hoje nos arquivos do jogo Aparentemente não teve nenhuma grande mudança É claro né, que não dá pra ver todo o mapa né Pode ter tido alguma pequena mudança em algum local específico Mas mudança grande, mudança importante, pelo jeito não teve hoje aí na atualização 12.61 Mas um detalhe muito interessante é que essa imagem aqui do mapa é de cima, tá ligado? E se eu falar pra vocês que muito em breve, quem sabe hoje ainda Vai ter uma grande mudança debaixo da agência, exatamente Porque de acordo com o Leaker ForteTory, hoje a agência foi atualizada nos arquivos do jogo Foi colocada uma nova textura debaixo dela, alguma coisa do tipo Como dá pra ver na tela, a textura está completamente borrada Não dá pra ter noção do que vai ser colocado debaixo da agência Mas pelo jeito nos próximos dias, ou quem sabe muito em breve Alguma coisa vai ser colocada embaixo da agência Uma parada bem importante com certeza Vai ter relação com o evento final dessa temporada Então se essa mudança acontecer hoje no mapa, é claro Hoje eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E por fim, goreizado, o último assunto que eu separei aqui pra comentar com vocês É sobre o que a Epic Games mandou no e-mail pra todo mundo Digamos que as notas do patch da atualização de hoje Eles falam sobre desafios que vão ser lançados nas próximas horas E também sobre controle no PC Olhem só o que está escrito aqui Invada a agência Novos desafios estão chegando nessa semana Para receber a experiência e a chance de ganhar um envelopamento Uma picareta e uma asa delta inéditos Você também poderá presentear um amigo com uma tela de carregamento gratuita Planejamos colocar invada a agência no ar Às 11 horas da manhã no horário de Brasília Após o lançamento da atualização da versão 12.61 Então nessa manhã, às 11 horas da manhã, super em breve Já vai ser liberado no jogo Esse novo conjunto de desafios Que já tinha sido vazado na semana passada Que você consegue experiência e três itens gratuitos, tá? Então quando eles forem liberados Eu vou trazer aquele vídeo básico no canal Dando dicas pra vocês De como completar todos os desafios Então se você tiver alguma dificuldade Dá uma passadinha aqui no canal E eles também falam aqui, né? Sobre uma tela de carregamento Que você poderá dar de presente gratuitamente pro amigo seu Que provavelmente vai ser essa tela de carregamento aqui Então se você quer ganhar ela na conta É só você presentear o amigo seu com ela E ele presenteia a você, né? Todo mundo ganha a tela de carregamento Todo mundo fica feliz e tchau, obrigado E eles também falam aqui sobre controle no PC Olhem só Ajustes de controle no PC Estão chegando mais ajustes de controle Estamos de olho no andamento das coisas E vamos manter vocês por dentro das novidades Uma ótima semana para você, equipe Fortnite Então, mano, a Epic Games pelo jeito vai nerfar o controle Aí pra quem joga no PC, tá ligado? Uma coisa que tá sendo bastante discutido na comunidade Nessas últimas semanas Na verdade, né? Tá sendo discutido já faz muito tempo Essa polêmica do controle e tudo mais Então quem joga no PC utilizando o controle pelo jeito Vai ter uma mudança super grande Super em breve, tá ligado? E claro, se eles comentar mais detalhes sobre essa mudança Eu vou atualizar vocês aqui no canal também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou da skin vazada hoje, né? A única skin vazada A skin lendária Que pelo jeito, né? Tem uma grande relação com o evento final dessa temporada Que pra mim nada mais é do que uma nova versão Da skin do Tempestuoso, tá ligado? Eu achei muito parecido mesmo, né? Mas enfim, deixe nos comentários Se você vai comprar ela na conta aí ou não E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda muito E também mande pros seus amigos Que adoram saber das notícias, novidades e vazamentos E aquele seu amigo, né? Que adora, né? Spoiler do evento final Pra ele ficar sabendo desse áudio vazado hoje Uma parada bem, bem importante com certeza Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!